Excelentíssimo Governador Reinaldo Zambuja, quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência por mais esse sonho realizado. Não fosse, como disse aqui o Coronel Valdir, sua chancela, nós não estaríamos hoje comemorando essa grande conquista e essa formatura. Excelentíssimo Coronel Valdir Ribeira Costa, Comandante-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, meu parceiro de todas as horas, meu grande irmão adquirido ao longo da minha carreira profissional e que muito tem me ajudado na gestão compartilhada que estamos exercendo na Sejusp, buscando retribuir ao Governador Reinaldo a confiança em nós depositado. Quero, Valdir, em seu nome, cumprimentar o Rogério, o Ayves, o Alexandre, e em nome de vocês quatro, cumprimentar todas as autoridades policiais e militares aqui presentes. Cumprimentar o Coronel BM, Joilson, te agradecer também, Joilson, tudo o que você tem feito pela nossa gestão na Sejusp. e agradecer também, Joilson, por ter-nos cedido o Coronel Esli, ex-Comandante-Geral, e o Secretário Adjunto, a quem agradeço imensamente o apoio, meu irmão. Quero cumprimentar o Conselheiro Márcio Monteiro e te agradecer, Conselheiro Márcio, não só pela cedência desse espaço para a realização de diversas solenidades importantes para a Sejusp que aqui realizamos, mas agradecer, sobretudo, pelo período em que Vossa Excelência esteve à frente da Secretaria de Estado de Fazenda e que, como conversávamos antes dessa sonoridade, nos socorrendo, não é mesmo, Esli? Nos socorrendo, fazendo o papel de bombeiro, nos ajudando na gestão. E aqui também, no Tribunal, gostaria que o senhor levasse ao presidente dessa igreja de acordo nossos agradecimentos. O presidente Valdir tem sido um aliado, sobretudo na capacitação de nossos servidores para que nós possamos observar e ser eficientes na legislação que há de ser observada pelo gestor público. Portanto, muito obrigado, Conselheiro Márcio. Quero saudar e cumprimentar o Coronel Mauro e dizer ao senhor, como paranaense que também eu sou, sinto honrado em receber o senhor aqui. Leve os nossos cumprimentos e agradecimentos a comandante-geral. Em seu nome, eu quero saudar todos os oficiais da Polícia Militar do Paraná e dizer que sintam-se em casa. Digo isso como paranaense que foi adotado por esse Estado. Saudar o professor Dr. André e dizer, André, que amanhã, 14 de abril, a minha turma de delegados e a turma do seu pai completará 18 anos. E fiquei muito feliz. Não o identifiquei aqui, porque quando estávamos na academia, 18 anos atrás, eu e teu pai, teu pai que também foi escrivão de polícia como eu, você ainda era um adolescente. Fico muito feliz mesmo. Honrado em tê-lo ao meu lado aqui. Honrado em tê-lo como um vencedor. Exemplo desses que hoje aqui estão sendo recebendo certificado. Por fim, cumprimentar o professor Rogério e agradecer a parceria, o empenho, a dedicação para com os nossos oficiais. em nome do senhor, professor Rogério e do André, agradecer o professor Fabio Di, que sofreu um acidente hoje de manhã, vindo para cá, mas está bem. Mas, Deus colocou as mãos certamente. Faço votos que ele esteja melhor e que possa, agora à tarde, já estar na lavuta. Nossos agradecimentos ao reitor e ao EMS e toda a equipe dos senhores, professores, administradores, que têm nos ajudado nesta parceria, nesta universidade que tem o DNA legítimo no sul-mato-grossense. Fico feliz em saber que 80% dos seus alunos são do nosso estado. Parabéns pela conquista. Quero saudar o representante das Forças Armadas aqui presentes, saudar os representantes dos deputados estaduais, do senador, e quero cumprimentar os familiares do Coronel Hortino. Pessoa com quem tive a honra de trabalhar, eu, enquanto delegado do Departamento de Operações de Pronteira, e ele como diretor. Isso em 2003, não é isso, Rose? E muitas vezes vínhamos juntos para Campo Grande e íamos incomodar a Rose no almoço. Saudade dos seus almoços, Rose. Gabi, Alain, como vocês cresceram? Saudade daquele tempo, pois eu era muito mais jovem, e hoje a minha idade chegando. Fico muito feliz com a escolha do nome do Coronel Hortino, porque ele foi um referencial para mim, e vejo no reconhecimento pela turma, dedicando o nome de turma a ele, que muitos desses oficiais, todos, posso assim dizer, porque conheço a cada um. tem nele um espelho, porque para mim ele foi um exemplo. Exemplo não só de oficial, sério, comprometido, mas de vencedor, que veio da nossa Três Lagoas e galgou o mais alto posto da Polícia Militar, sendo comandante-geral. E aqui, Sr. Barbosa, me lembro e faço homenagem a você, que era ajudante de ordem dele, que também compartilhou comigo a honra de trabalhar e aprender com ele. Então, Rosa, eu queria em seu nome, da sua família, prestar uma homenagem aos familiares do Ronaldo. Ronaldo, que era um praça que representava a garra do símbolo dof que é a águia. Hoje, de madrugada, quando recebi a notícia do acidente e de que ele havia cumprido a sua última missão, Françoso, como você, eu também me emocionei. E lembrei de cada dofiando que nós perdemos ao longo desses 30 anos da existência, desde o período que lá permaneci, ingressei em 1991. Quero te dizer que fica um exemplo de policial dedicado a guerrido e que a exemplo do coronel Orti deixa-nos saudade, mas também o compromisso, a missão de cumprir aquilo que era o sonho deles, deixar o nosso Estado, as nossas forças cada vez melhor, sendo um referencial para todo o país. Eles, onde estão, meu amigo Estevam, você que também esteve lá no DOF, receberam outras missões. Todavia, nós temos a obrigação de cumprir a nossa. Missão dada, missão cumprida. Vocês cumpriram a primeira etapa, senhores formados. Estão habilitados a mais um posto. Muitos dos senhores chegarão como coronel Valdir, a comandante geral. Começou com o prazo. Portanto, o meu respeito, a minha admiração, eu dizia para a Luna, aqui, quando entregava a ela o certificado, ela fazia um agradecimento a mim, enquanto policial, enquanto delegado, eu dizia, Luna, antes do militar, do civil, do federal, do rodoviário federal, nós temos em comum a palavra polícia, e nós o somos, com muita honra. E nesse sentido, lembrando aqui, Barbosinha, a quem eu quero que você transmita, o nosso agradecimento, faço plágio dele, dizendo, quem veste uma farda, incorpora a segunda pele. E é esta pele que nós temos que defender, e é esta pele que, às vezes, sucumbe o combate do exercício com a Nós temos um grande respeito por todo aquele profissional de segurança pública, sobretudo neste momento, meu amigo Alexandre, em que segurança pública é tema em todo país. Estávamos eu, o coronel Joilson, o coronel Valger, o delegado Marcelo Vargas, em São Paulo, desde terça, quarta e quinta-feira, discutindo segurança pública, discutindo com o nosso ministro, Raul Júlio, com o secretário nacional de segurança pública, general Santos Cruz, alternativas, não só aqui no Mato Grosso do Sul para se investir e para crescer. mas em outros estados para resgatar a segurança pública. Muitas foram as propostas, todas bem-vindas, mas urge que a União adote com celeridade tudo isso que vem se discutindo, discutindo, e que aqui no Mato Grosso do Sul, graças a forças, a determinação e, sobretudo, sabedoria do governador Reinaldo da Zambuja, nós conseguimos fazer já no primeiro ano do seu governo, quanto da administração do doutor Silvio Marufi, como secretário, e o doutor Helgo, como adjunto, que nos ouviu e levava as demandas para o governador que sempre nos atendia, e que apertava, então, o secretário Márcio Monteiro, para nos contemplar, muitas vezes, Márcio, sacrificando outras áreas, mas, isso foi sabedoria, não, não foi sabedoria, inspiração do Espírito Santo, porque foi isso que permitiu ao Mato Grosso do Sul, hoje, estar, não só, comemorando informaturas, mas, entre, os melhores, índices de resolução de homicídios, o melhor índice de resolução de homicídios do país, o maior volume de atração de drogas, serviço relevante, não só para a sua população, que até, para o país inteiro e para diversos outros países e continentes, porque a droga que passa pelas nossas utopias, tem como destino os 200 centros, e nós, aqui, temos conseguido, graças, não só, aos investimentos, em equipamentos, armas, munições, mas, principalmente, graças, à dedicação, ao compromisso, de cada um, dos senhores e senhoras, para com, a farda, para com a instituição, policial, e o presidente. Não menos importante, na mesma grandeza, porque é quando acontece o acidente, é o que chega lá, de importância, coronel Eslimio, amigo e irmão, de João, do joelhos, do corpo de bombeiros, do que está, que recebe, equipamentos, que podem, salvar, vidas, certamente, serão, mais vidas, salvas, hoje, quando o coronel Haddad, diretor do DOC, me dizia do acidente, ele disse na sequência, o corpo de bombeiros, já está, portanto, joelhos, obrigado, o que você tem feito, frente ao corpo de bombeiros, com vocês, da parceria lá, para, salvar vidas, às vezes, não é possível, como foi o caso do Ronaldo, mas a presença, do corpo de bombeiros, está, nos movimentos, mais difíceis, e para o policial, não é diferente, então, nossos anjos da vida, hoje, vocês, integram, um seleto grupo, três oficiais, formando, juntos, os policiais, os policiais, os três oficiais, tenho aqui a honra, de ver o meu amigo, Edmar, com quem fiz o segundo grau, na escola, Isabel Esquita, em Fátima, da sua, daí não era, Edmar, daí era o Palinho, ficou honrado, de estar aqui, podendo participar, e ver, o quanto, foi difícil, mas você venceu, portanto, parabéns aos todos, ao corpo de bombeiros, no Itália do Mato Grosso do Sul, por ter pessoas, tão seletas, integrando, claro, que, com o rago, professor Irã, me escreveu o senhor aqui, e comentava com o governador, que o senhor, que é meu professor, na Sossigrã, de sociologia, a defensoria, tem sido uma grande parceira nossa, em proporcionar, sobretudo, assistência, jurídica, a todos os membros, das polícias, aqueles que não conseguem, ser assistido, por um patrônio, particular, muito obrigado, leve, ao defensor-geral, Luciano, nossos agradecimentos, que não está chegando, a demais senhores, é agradecer, a cada um, pelos que fizeram, ao longo de suas carreiras, e dizer, que mais difícil, do que conquistar, não só manter, é crescer, e eu quero, onde eu estiver, ver, os senhores, chegarem ao mais alto, posto, da carreira, policial, militar, ou do governo, militar, como coronel, e serão, e alguns, os senhores, estão dando, mais alto posto, como o coronel, Joílus, e o coronel, 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 portanto, muito obrigado, pelo que vocês fizeram, Maluf, o secretário, o deputado Barbosinho, alavancando, o Mato Grosso do Sul, para uma posição, mais alta, ainda, no cenário nacional, papel esse, difícil, mas, missão, nada, será, missão, parabéns, Deus os abençoe, os guie, os guarde, os ilumine, para que juntos, nós, licia civil, polícia, bombeiro militar, polícia militar, representada, no meu chefe de gabinete, o coronel, Seba Barbosa, quem rende minhas homenagens, agradecendo, nós, consigamos, corresponder, às expectativas, e à responsabilidade, das funções, que nos foram abordadas, tenham todos, um bom dia, um bom final de semana, apesar, das dificuldades, de vocês, vamos vencer, vamos honrar, o nome do canal, e do hoje, obrigado. alexis. Agradecimentos. Obrigado.